Seja bem aí o grupo escoteiro Iguaçu, entidade sem fins lucrativos de caráter educacional, filantrópico e de atividades comunitárias destinada a prática do escotismo, está presente na comunidade há 82 anos, sendo um dos grupos mais antigos do Brasil fundado em fevereiro de 1933 pelo reverendo metodista Daniel Landersbeck quanto da sua vida para Porto União no Natal de 1932, juntamente com sua família para fundar a igreja metodista o mesmo já tendo conhecimento do escotismo em sua terra natal, os Estados Unidos, teve a ideia então de iniciar o escotismo aqui em Porto União nascia o grupo escoteiro Iguaçu, nesse período histórico centenas de milhares de crianças e jovens já passaram pelo grupo levando consigo ensinamento para as suas vidas o escotismo realiza em suas atividades um trabalho de base ajudando na formação do caráter dos jovens sendo a aceitação voluntária da lei a promessa escoteira o grupo escoteiro Iguaçu, sempre alerta, parabeniza os 98 anos de Porto União vem aí Marco, nos momentos aguardados em todos os desfiles, comemorativo, cívico, militar a participação do 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado, o Batalhão Juarez Távora de Porto União o 5º Batalhão de Engenharia e Combate Blindado foi criado em 28 de novembro de 1908 e sua organização ocorreu em 1º de novembro e sua organização ocorreu em 2ª Batalhão de Engenharia e Combate Blindado, a partir de novembro de 1909 e sua organização ocorreu em 1º de novembro de 1909 e sua organização ocorreu em 1º de novembro de 1909 e sua organização ocorreu em 1º de novembro de 1909 a ferida de 1909 dar vt-se de 1101 a ferida de 1211 a ferida de 213 a ferida de 2111 a ferida de 2113 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL